Que a paz do Divino Mestre permaneça com todos, prezados irmãos em doutrina espírita. Agora, após o suicídio de Nero, em 68, em Roma, sucedeu-lhe o imperador Vespasiano, que por volta do ano 71, 72, inicia os trabalhos da construção. Do gigantesco anfiteatro, que mais tarde adotaria o nome de Coliseu. No ano 80, Vespasiano morre, sucede-lhe o filho Tito, que terminando o esplendor da obra no centro de Roma, inaugura as primeiras festas de pão e circo, que vai depois se desdobrar na brutalidade dos acontecimentos, que dobraram o primeiro século da era cristã e transitaram pelo segundo até o terceiro século, na culminância das perseguições contra os cristãos. O imperador Domiciano, sucedendo o irmão Tito, teria determinado o exílio do último apóstolo sobrevivente, João Evangelista, para a ilha vulcânica de Pátimos, cujo desterro era dado aos piores criminosos da nação italiana. Os generais de Vespasiano, de Tito e de Domiciano, após as vitórias nas batalhas, porque Roma fizera praticamente do mundo inteiro colônias, desfilavam no tablado da arena romana, mostrando na apoteose das vitórias sangrentas, o orgulho da nação hegemônica do mundo, do mundo inteiro, naquele início de era. Mas nós então assistíamos a substituição do silex, do machado de Diorito, pela espada. Assistíamos os combates da era da palafita pela sobrevivência do homem primitivo, sendo eles substituídos pelas rodas dos carros de guerra ou dos cavalos que troteavam, que pisoteavam os vencidos e traziam os troféus para Gáudio dos tiranos. E do meio daquela mesma arena, bradava, num daqueles duzentos dias de combate entre os gladiadores estabelecidos por Domiciano, como festas para enganar o povo, bradava o gladiador vencedor, ave César, os que vão viver para sempre os saudam, ó divino imperador. Em seguida, um elevador, através das mãos de um escravo, fazia subir uma fera sanhuda da parte de baixo do tablado, onde haviam reentrâncias como prisões e também como jaulas das feras. E assim que os leões ganhavam o espaço do teatro, seguia-se o espetáculo com a apresentação dos presos, mais de mil encarcerados nos últimos dias das festas de Roma, para serem devorados pelas feras sanhudas. E um grito estrangulado de um dos mártires podia estridular e ganhar todo o espaço, apesar de estrangulado, bradando, ave Cristo, os que vão viver para sempre os saudam, meigo e amado mestre. E em seguida, numa catarse da coletividade, refém das feras, todos eles cantavam inebriados de esperança, na palavra amor, trazida por Jesus, havia menos de cem anos pretéritos. Porque quando Jesus pronunciou a palavra amor, diz o codificador, os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E tínhamos, por assim dizer, o ponto bívio, na história da humanidade. Quando a nossa companheira, no estudo do livro dos Espíritos, nos lembrou que a Terra hoje está graduada em segundo lugar, na classificação dos padrões evolutivos dos mundos em evolução. Este acontecimento se deu quando saímos da era primitiva, para o estágio da fase de expiação e provas, no momento em que Jesus pronunciou a palavra amor, automaticamente iniciou-se esta era que dura dois mil anos e que depende da nossa boa vontade não perdurar por mais alguns séculos ou milênio neste ciclo de transição planetária rumo à regeneração na era do Espírito imortal. Porque no início nós éramos descendentes do antropóide homens, como fomos o próprio. Nós estagiávamos na era do Paleolítico, transitamos pelo homem de Java, o homem de Neandertal, o petecantropos erectus, os sinantropos pequinenses, o homem da Lagoa Santa de Minas Gerais. E chegamos à Idade da Razão, em plúrimas reencarnações, graças à miscigenação de espíritos egressos do sistema de capela, que nos permitiam uma melhor performance, um biótipo melhor modelado em razão da forma primitiva que da forma corporal. E nesse instante da história, na gravidade da transição, no portal do terceiro milênio, nós estamos mais próximo do primitivismo ou ainda nos encontramos no estágio das sensações, que é exatamente uma fase mais adiantada, que no campo dos sentidos corresponde à corrupção, necessária como um portal de passagem para a era do sentimento. Este sentimento, bradado por Jesus, no sopé de uma colina, à beira-mar em Tiberias, diz que se chama amor. Eu amo, eu sou cooperativo ou sou competitivo? Eu tenho desejos, eu sou egoísta? Ou eu tenho capacidade de compartilhar? Quem eu sou? Em que momento eu me encontro na história civilizatória do planeta Terra? Quando os espíritos são indargados por Kardec na questão 886 de O Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra amor? Segundo a entendia Jesus. Da palavra caridade, que vem do grego, caritas, o neologismo criado pelo apóstolo Paulo, cujo termo significava amor em ação. E do mundo maior, os benfeitores respondem, o amor é a benevolência que se deve ter para com todos. A indulgência para com as imperfeições alheias e a capacidade de perdoar as ofensas. E nós procurávamos uma fórmula do amor platônico ideal, tão perfeito, que jamais faria parte da realidade de um planeta de expiação e provas. Passamos a entender que a benevolência para com todos corresponde à faculdade de colaboração material no setor dos países emergentes como o nosso, mas ainda de terceiro mundo, onde os pobres habitam as periferias, com uma quantidade habitacional muito maior do que o interior das cidades. E que nós somos uma pirâmide desigual, com uma base larga, de quase 80% de pobres. E uma grande fração desta quantidade de criaturas que se encontram abaixo da linha da pobreza. Esta benevolência também será na capacidade de não entoar o canto das palavras infelizes que destroem o semelhante através das invectivas, dos doestos graves, das acusações indébitas, das calúnias, onde o caluniado quase nunca está para se defender. A caridade moral. Quando adquirimos, resistências morais, somos capazes de dominar a língua, porque a nossa voz, diz Emmanuel, é o nosso retrato sonoro. Aquilo que eu brado, entou, que eu canto, que eu falo, significa exatamente o espelhamento do meu psiquismo manifestado através da articulação verbal. E quanta gravidade, porque quase sempre a calúnia deixa uma marca como o vitrilho atirado na face de alguém, dificilmente a cicatriz se desfaz. Morre o caluniado, morre o caluniador, e a poeira da calúnia ainda permanece, dizia Rui Barbosa. A responsabilidade da benevolência, que transita assim como uma cor de arco-íris, em que não tem um limite, ela se torna indulgência para com as imperfeições alheias. Eu sou capaz de compreender o erro no outro, porque ele é um espelho de mim mesmo que erro. quando Chico indaga Emmanuel, Emmanuel, o que é um criminoso? E o benfeitor responde, um criminoso é qualquer um de nós que venha a ser descoberto. porque todos nós temos os nossos crimes emocionais, se não praticados realmente. Todos nós temos as nossas jaças e defeitos. Todos temos algum compromisso dentro da lei de causa e efeito. Estamos como um navio no estaleiro em conserto e habitamos um plano onde somente à custa de concessões mútuas se consegue estabelecer relações sociais. porque todos nós erramos. Todos nós transitamos nas décadas anteriores, em algum momento delas, sobraçando com equívocos, que se tornaram o adubo da planta do presente, estes que foram os erros do passado. Não há um sequer que não tenha obtido através da pedagogia da dor, pela passagem transitando pelo remorso. Adquirida a capacidade de ter o mínimo de culpa no território da consciência para buscar a reparação da falta, fazendo o bem a outrem, já que eu não posso voltar atrás e fazer o bem a quem eu fiz mal, se é que não posso mais. Dificilmente encontraremos no mundo espíritos tão adiantados, embora os há, talvez muitos de vocês, ou poucos de nós, que possam dizer que nunca cometeu nenhum erro quando Jesus descendo do Jardim das Oliveiras atravessa o Vale do Cedron e chegando no frontispício do grande templo de Zorobabel, reconstruído depois de destruído, refeito com madeiras nobres, ataviado por Herodes o Grande e depois passado para a história como o templo de Salomão. Ele observa a multidão que se agiganta em busca daqueles espaços que eram dados não só ao culto, a Jeová, a Alá, mas também aos pequenos comércios das barracas, dos estabelecimentos que se faziam em grande proporção nas imediações. Na adjacência frontal do templo existe um espaço como uma praça e uma poeira fina soprada pelo vento da estação. Demonstra que no chão, havendo terra, Jesus, sentado na sarjeta de uma calçada por ali, começa a escrever na terra. Não antes de ter sido trazida à sua presença, uma mulher pega em adultério a meretriz de Magdala. Forjado o acontecimento, o fatídico pelos próprios homens que a subornaram para que ela fosse posta em flagrante. E Jesus, sabemos da passagem, cheio de misericórdia e compaixão com a criatura humana, lança um répto que serve para todos nós, ainda hoje. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. isto que entra pelos nossos olhos, especialmente os homens, os desejos, as quimeras das angústias da psicanálise freudiana, os impulsos genésicos da atração, os devaneios que eu não levo a efeito por conta da desonra, da imoralidade, de todos me passarem a ver como alguém que não merece credibilidade ou de ser pegos pelas leis do mundo. Quantos guardamos dentro de nós como sepulcros caiados brancos por fora e por dentro, cheios de maldade. Como dizia Jesus na passagem de Mateus 23, aos fariseus hipócritas do seu tempo, o que é o amor? A indulgência para com as imperfeições alheias. Dificilmente nós seríamos capazes de perdoar por falta de amor aquele que errou, que caiu, que degradou, quando nós também erramos. Por assim dizer, nós temos uma certa repulsão porque dentre nós estão as inclinações que ainda não conseguimos domar e que muitas delas se caracterizam pelo impulso abjeto e reprovável daquele que caiu, como aquela mulher que é levada a pedradas e se salva. Porque os seus apedrejadores eram igualmente homens dados às licenças no território daqueles sentidos. também eles eram cúmplices. Também nós somos, de alguma forma, cúmplices. Quando Chico visita uma cidade do interior de Minas Gerais, o prefeito, os vereadores, o delegado, o juiz, o promotor, vão visitá-lo. vão receber a personalidade de Chico Xavier. Mas, sobretudo, eles oferecem a ele a oportunidade de conhecer os balneários da pequena cidade, como narrarou do Dutra, quem sabe o lugar onde fazia o bolo de arroz, o café, e perguntam onde ele gostaria de refestelar como uma recepção altaneira daquela comuna. E ele pergunta quem era o delegado de polícia. É este aqui. E diz a ele, eu gostaria, nesta cidade, que você me levasse a um determinado local. Onde, Chico? A cadeia. E a comitiva toda se encarrega de acompanhar o nobre visitante à cadeia. Chegando lá na cadeia, diz aqui a cadeia, sim, mas eu quero ir até as celas. Daqui a pouco está todo mundo correndo o risco de chegar até a proximidade das celas com Chico Xavier. Imagina tanta gente importante, todo mundo da cidade importante ali. Autoridades. E ele, então, lança uma indagação que é extraordinária. Ele volta-se para o delegado e pergunta nós somos quantos aqui? E o delegado começa a chorar. Nós somos quantos presos? Porque a Terra é um planeta prisão, penitenciária. Assim como ela é um planeta pedagogia. Ou como dizia o Espírito Sheila, nós temos a opção na Terra de sermos enfermos ou enfermeiros. Ninguém veio aqui para fazer excursão. E embora a gente deseje tanto fazer viagens que são necessárias para a saúde, para a alegria, para as férias, nós não viemos à Terra para fazer turismo. Porque ainda não entendemos o verdadeiro sentido da palavra amor. e buscamos quase sempre o par afetivo no elã da ternura da paixão. E depois ele se torna uma realidade bastante diferente do que era durante o namoro. Assim como ela. E os tempos começam a nos dobrar a cada cinco anos a ir modificando a performance. e percebemos que nós casamos com uma alma e não com uma estrutura da beleza da juventude em flor. E percebemos que a natureza sob a injunção da lei do amor nos induziu à finalidade do encontro para que depois do amor afetivo, que é um amor de compensação, é uma relação mútua em que é necessário não no sentido vulgar do termo que haja correspondência sob pena da relação não sobreviver. Percebemos em seguida que o rebento fruto deste amor será exatamente o fruto que vai negar a flor que já desabrochou que não é mais a flor da juventude. E então a ela, a mãe passa a amá-lo incondicionalmente este amor que fez com que os mártires descessem ao circo. Porque a mãe passa a ser uma mártir. Este filho será a razão da sua existência. Ela seria capaz de morrer por ele, de ter todos os sacrifícios. E ela morreria dez vezes por um filho. Mas ele não morreria talvez nem uma vez por ela. Entendemos que a qualidade do amor na pedagogia do coexistir na terra parece ter encontrado o seu ponto de comeada no amor de mãe e também no amor de pai. E por que eu não amo então a parceira? Por que ela não me ama como nós dois amamos o nosso filho? Porque o amor é incondicional na maternidade e na paternidade. É o amor doação que nos ensinou Jesus. E se o rebento desviar do caminho até o final ainda estarão os pais vigilantes. E será o grande sofrimento para ele se ele não conseguir observar que esta seta lançada depois que o filho ganha a idade assim como uma flecha que sai do arco e já não pertence mais aos pais. Os pais então se entristecerão se a direção da seta não atingir o alvo para o qual foi o filho educado. não existe amor desse tamanho a inclinação psicológica da humanidade varia de acordo o flanco da atuação do amor. Por que eu não amo os meus pais eu agora como filho como eles me amaram? Porque o meu amor dizia Simão Pedro um Simão Pedro brasileiro palestrante espírita o amor do filho para com os pais é um amor que só é percebido quando os pais doam para o filho. Quer dizer que o filho só sente a qualidade maior do amor quando ele recebe. É da sua inclinação psíquica sentir o amor no polo da recepção. E nós então procuramos entender por que não amamos os nossos pais inclusive na velhice quando precisam dos nossos mimos eles que nos pegaram em gatinhas que nos deram toda a ternura agora não tem a correspondência e aí passamos a gerar um processo de autoanálise por que eu não aprendi a amar os meus pais? Agora que eu também já sou pai e sei o tamanho do meu amor pelo meu filho e ainda tenho meu pai vivo mas por que esta falta de correspondência nesta polarização? e me dou conta que o amor entre amigos é um amor que não exige cobrança porque o amigo não coabita conosco o mais difícil é trocar as farpas da convivência diária do comer o saco de sal a dois um amigo eu telefono depois de meses ele me recebe e fala comigo como se estivéssemos nos encontrado ainda anteontem semana passada ninguém cobra de um amigo é um amor gratuito e a amizade é um amor que nunca morre diz o poeta parece então que poderíamos buscar o ingrediente do amor da amizade e colocá-lo no amor dos filhos com os pais para os filhos serem mais amigos dos pais ou no amor dos pais com os filhos que é incondicional mas que as vezes o pai cobra muito e na amizade a cobrança é menos depende da idade do menino porque se a gente deixar também ninguém segura mais entendemos que existe um amor que me desafia a prender enquanto estou a caminho dizia Jesus reconciliai-vos é o amor fraterno entre irmãos biológicos ou não porque eu não amo meu irmão como eu amo o meu filho ou o meu amigo porque os irmãos tem uma inclinação psicológica de buscarem o mesmo amor do mesmo provedor então há uma espécie de competição nesse amor e a psicologia foi estruturada na busca da provisão em que eles buscam simultaneamente o mesmo provedor até que a gente cresce amadurece e percebe que os nossos irmãos merecem um pouco mais da nossa atenção como nós precisamos da deles e descobrimos depois que a vela foi consumida o pavio queimou a parafina está terminando o bloco da existência presente eu descubro que tudo que eu fiz no mundo foi aprender a amar para onde quer que eu fosse eu fui convidado a exercitar o amor a benevolência a indulgência a compaixão a doação na forma mais sublime de amar e percebemos sobretudo que eu só serei feliz na terra se eu tiver capacidade de me doar no momento em que eu me torno egoísta quero tudo para mim eu descubro que o meu castelo não tem o menor valor se eu montar a minha mesa para jantar sozinho porque a vida me chama a ser cooperador a compartilhar e descubro que tudo aquilo que eu fiz para juntar para mim porque não tive a capacidade de juntar para os outros e só não vou levar daqui porque vou morrer vai ficar para os outros exatamente porque eu não vou levar porque daqui só se leva as qualidades morais os conhecimentos e a inteligência eu percebo que a natureza me fez ser alguém que ame querendo ou não acreditando ou não que estou sob a injunção de uma lei esta lei que perpassa o sistema gravitacional que faz com que os astros orbitem sóis estrelas que por sua vez estão na conexão do campo gravitacional com sistemas maiores porque tudo está exercido dentro de uma coletividade dentro de uma lei de atração ou de repulsão e percebo definitivamente que a minha vaidade que eu supunha que os holofotes do mundo fossem todos para mim e que eu gostaria de ter 15 minutos de fama para simbolizar toda a minha trajetória na vida às vezes por vaidade mas que se eu diminuir um pouquinho a intensidade da minha varidade ela se torna autoestima que é o amor a si mesmo de cuidar de si sem os exageros de querer ser o ponto de irradiação do mundo porque todos nós que fazemos algo também para o mundo não fazemos para nós mas para o mundo almejamos as posições da terra os governantes de povos são devedores de multidões e o ser humano quase sempre se esquece dos seus heróis que são remetidos para a placidez bolorenta dos museus quando merecem páginas da história salvar aqueles que foram de fato grandes no território do amor porque não nos lembramos dos 70 tiranos da Grécia mas nós sabemos que um homem de virtude que tinha amor pela juventude morreu bebendo cicuta na praça pública não sabemos o que aconteceu com seus acusadores mas sabemos que ele Sócrates foi realmente um grande gênio a história da humanidade tem sido escrita com sangue nós não nos lembramos dos generais de sangue e olha que foram eles que quase sempre governaram as nações do mundo e a vaidade a necessidade de poder por um instante por um mandato que acaba e percebemos com Jesus que a qualidade de amor é doar mas acima de tudo sem deixar que uma mão perceba a outra e fechamos esta exposição com uma página de Calil Gibran porque o amor não é algo que nós aguardemos que seja assim tão encantador quanto irresponsável tão saboroso quanto pernicioso tão gratificador dos sentidos como as depravações mas tudo isso sem esses defeitos poderia ser o amor enquanto encontro da afetividade em busca desse alã de ternura para as grandes construções que a natureza lhe impele a fazer na terra quando o amor nos chamar ou sâmulo diz o profeta na obra o profeta embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados e quando ele vos envolver com suas asas cedei-lhe embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-te porque o amor nos fere na ingratidão dos filhos no companheiro que deixou de ser leal ou na companheira embora a sua voz a do amor possa despedaçar vossos sonhos como o vento devasta o jardim como o filho que nos decepcionou pois da mesma forma que o amor vos coroa assim ele vos crucifica dizia Castro Alves como Cristo a liberdade sangra no poste da cruz o amor é uma espécie de prisão que ainda sangra no poste dos sacrifícios da renúncia da compreensão porque somente quem tem capacidade de perdoar todos os dias pode estabelecer uma relação afetiva ao longo das décadas e chegar às bodas e da mesma forma que contribui o amor para o vosso crescimento trabalha para a vossa poda e da mesma forma que alcança a vossa altura e acaricia vossos ramos mais tenros que se embalam ao sol assim também o amor desce até vossas raízes e a sacode no seu apego à terra como feixes de trigo ele vos aperta junto ao seu coração e vos debulha para expor vossa nudez e vos peneira para libertar-vos das palhas e vos mói até a extrema brancura amar até doer dizia Madre Teresa de Calcutá amar até se esgotar até se acabar em amor porque toda a sua vida foi feita para ser uma doação querendo ou não mais cedo ou mais tarde compreenderemos isso o amor vos amassa até que vos torneis maleáveis porque se não somos capazes de nos dobrar por amor seremos levados como ferro a dente na forja para as pancadas da bigorna que irá nos dar a forma como o metal é submetido ao martelo então o amor vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do banquete divino todas essas coisas o amor operará em vós para que conheçais os segredos de vossos corações e com esse conhecimento vos convertais no pão místico do banquete divino todavia se no vosso temor procurar de somente a paz do amor e o gozo do amor então seria melhor para vós que cobrisseis vossa nudez e abandonasseis a eira do amor para entrar no mundo sem estações onde ririas mas não todos os vossos risos e chorarias mas não todas as vossas lágrimas o amor nada dá senão de si próprio e nada recebe senão de si próprio é um efeito bumerangue eu lanço o amor ele volta eu lanço o egoísmo ele volta eu lanço a gratidão ela chega eu tenho pensamentos do mal orbito com espíritos infelizes obsessores eu tenho pensamentos do bem a minha psicosfera será atração de espíritos de amor e de bondade o amor não possui nem se deixa possuir porque o amor basta-se a si mesmo quando o de vós ama que não diga Deus está no meu coração mas que diga antes eu estou no coração de Deus e não imagineis que possais dirigir o curso do amor pois o amor sem vos achar dignos determinará ele próprio o vosso curso o amor não tem outro desejo senão de atingir a sua plenitude prezados irmãos de ideal percebamos definitivamente que as nossas companhias no território do amor tem exatamente o diapasão mental de frequência que nós emitimos diz-me o que pensas e te direi com quem andas porque o amor é algo que se deve cogitar nessa convivência com o plano invisível na objetividade da encarnação nós somos pouco mais de um terço um quarto da quantidade de espíritos que fazem parte da realidade humana existente no planeta terra sou eu que encarregarei o amor dos desencantos por conta das parelhas que eu elegi como págem amigos do invisível do país das sombras que passam a visejar a refestelar contigo diariamente e que destrói o amor do ninho doméstico mas também este amor que pode ser acrisolado deporado no ninho quando eu passo a amar o filho e buscar uma simetria no amor a parceiro ao parceiro entender que o meu irmão biológico é um amigo e que na verdade todos nós somos espíritos que fazemos parte do mesmo palco numa fieira de encarnações ontem ela minha mãe pode ter sido minha filha amanhã meu pai será o meu filho ou meu neto somos nós os atores da história num ciclo reencarnatório não há coincidências nos encontros a despeito de reencarnações acidentais entendemos definitivamente que o amor é da alma já que o corpo deperece na noite do túmulo e que a grande finalidade do meu trabalho de servir no posto em que me encontro na empresa na repartição pública no lar é servir porque tudo que eu ganho lá não é pra mim e o dinheiro que eu ganho serve para manter-me vivo e me dar uma condição de viver com dignidade até de fazer um passeio mas depois de 30 dias de férias eu volto a servir por amor a causa da humanidade por esta intuição extraordinária porque trazemos um chip da memória divina quando Jesus pronunciou a palavra amor os mártires ébrios de esperança desceram ao circo e nós saímos da escritura dura da pedra de diorito da lei da vingança pronunciada pelo rei Hammurabi anotada por ele porque vinha desde antes deixamos de nos vingar passamos a entender que perdoar é um uma opção no território do amor sobretudo quando me dei consciência de que eu próprio tenho necessidade de ser perdoado para que o pai misericordioso me dê uma outra oportunidade como nós estamos na oportunidade presente de mais uma encarnação muita paz agradecemos aos nossos irmãos Tainara e o Abílio por toda a explanação que nos preparou agora senhor para a nossa segunda etapa do trabalho aqui em que os ensinamentos do livro dos espíritos juntamente com toda a preparação do evangelho nos traz a proximidade dos espíritos que cuidam desta casa que nos assistem a todos e que já estão entre nós preparando a cada um de nós para recebermos aqui os tratamentos necessários através da fluidoterapia a fluidificação de nossas águas e a intervenção que podemos fazer pelo ato do amor aqueles que não puderam aqui comparecer aos nossos lares enfim que possamos através da nossa meditação e do nosso silêncio interior irradiarmos a todos os benefícios do efeito do evangelho sobre a face da terra muito bem explanada pelo nosso irmão os efeitos do amor como diria Pedro o amor cobre a multidão dos nossos pecados neste momento solene e sagrado eu mergulho profundamente no oceano imenso da paz da tranquilidade da calma infinita nada mais vejo nada mais ouço nada mais sinto nada mais penso e nada mais desejo a harmonia cósmica permeia minha alma minha mente meu coração e o meu corpo eu e o pai somos um a paz está em mim e eu estou na paz infinita plenitude da fonte divina aqui eu estou como teu canal de vazio água viva da fonte divina da vida saúde e felicidade flui flui silenciosamente poderosamente jubilosamente flui para dentro de mim a plenitude infinita de Deus e nesse instante pedimos a todos os nossos irmãos médiums e as irmãs médiums e as irmãs médiums e as irmãs médiums e as irmãs médiums